Fala galera, beleza? Ralfs trazendo para vocês mais um vídeo E hoje, iniciando aqui uma série do nosso novo jogo Orcs Must Die 3 Um jogo que eu curti muito mesmo Primeiro, segundo, se você não jogou Jogue, porque é legal Acho que tem até uma gameplay do 2 aqui no canal, se eu não me engano Cara, esse jogo é sensacional Recentemente eu vi ali na Steam Que ele apareceu o 3 e eu nem sabia que existia o 3 Eu fui lá, peguei, vamos se divertir aí É um jogo bem legal De Hordas de Orcs Onde a gente tem que fazer várias coisas Tem que proteger e defender a nossa base ali O portal, pelo menos era assim o primeiro e o segundo E vamos descobrir como que é o 2 aqui Já iniciando na dificuldade normal do jogo A dificuldade original Você pode também jogar com seus amigos se você quiser Mas a gente vai jogar aqui sozinho Então, vamos lá Ele deixou o Orc Ele deixou eu Com esses 6 filhos Bom com a capacidade de usar Rift magic Egan had no idea Egan had no idea How powerful he was Kelsi was the most studious novice In the Order But she lacked Control I had to test their capabilities I had to test their capabilities Bom, esse cara aí é do primeiro e segundo jogo, tá galera Pra você que tá perdido aí Come, o jogo está terminando É, pelo jeito ele morreu Tá, a gente agora pode escolher aqui Kelsey ou Wigan Kelsey era aprendiz Blá, blá, blá Arma principal Barcamate Arco longo Movimento especial Impacto tectônico Vou pegar esse tiozinho aqui Porque o arco é vida, cara Então, beleza Aqui tem algumas coisas Objetivo Uhum, é o que tem Eu acho que eu ainda lembro como funciona A moeda que eu posso comprar as coisas Eu lembro ainda como funciona Então, beleza Ok, isso é definitivamente não An Order Rift É, eu gostaria de te dizer que eu sabia disso Mas, eu não Você está correto, Kelsey Esse Rift é diferente Rapidamente Passe-se e mantenha no movimento Eu vou te ensinar mais Quando eu posso Como a gente ouve quando a gente não vêem? Telepathy, geniúse Agora, vamos tentar esses jogos Eu não quero ajuda Eu acho que eu ainda lembro Como que joga esses games Tá, então A gente pode comprar aqui Ah não, aqui equipa Beleza Aqui as armas Que nós temos Por padrão aqui A gente só tem O arco e flecha E esse aqui É a horda, né Que vai vir Por essa porta E a gente tem que defender O portal ali, né Então a gente já pode começar aqui, ó Colocando aqui Umas armadilhas bem loucas Ahn O segredo é aqui, ó Pra nós economizarmos Espaço, mano Aí a gente pega aqui Com mais um aqui E agora Pra finalizar A gente pega mais um aqui Beleza Então a gente já pode Pegar o nosso arco O G libera a horda E vamos torcer aí Eita, mano Esse jogo tá dando Uns lag nervoso, hein, mano Tá Eu lembro mais ou menos A porta vai abrir Botão direito do mouse É o especial Beleza Se segurar ele dá um ataque mais forte Beleza Aqui eles vêm Show de bola A gente não toma dano, galera Para as nossas armas, tá Para as nossas defesas, melhor dizer O problema de usar o botão direito do mouse É que a gente perde a mana, né Que a gente ganha Beleza Próxima onda em 10 Pode vim Pode vim Que o pai tá um, mano Vamos já colocar outro aqui, ó Preparar melhor a nossa defesa Posso melhorar mais aqui Beleza Vamos ver Tá no máximo Beleza Tá no máximo de novo Show de bola Um ali, já foi Outro aqui, já foi Na era, já foi também Já foi também Ixi, filho Tá fácil aqui, hein Tá muito easy demais Também é a primeira tela, filho Só tá fácil porque é a primeira tela Se fosse as outras Eu queria ver Beleza Já pegamos mais um aqui Bom, a gente pode melhorar mais Então vamos dar aqui, ó A sustentação sinistrosa E beleza Vamos lá Já vamos carregar nosso arco Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Ixi, agora já tem um mogro ali, ó Mais tunadão, hein Acho que dá até pra ver Ah, não dá pra ver É só no lobby Beleza Não passou nenhum orc O que a gente pode, né Ter de permissão aqui É que passe até 20 orcs Pro portal, né Coisa que a gente sabe que não passou Porque a gente não deixou ninguém passar Que a gente é muito bom Pega aqui, ó Sai daí, mano Seus noobs Pega ali Pega mais um orczinho aqui Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Beleza Tá, agora a gente tem a onda final Que a gente pode melhorar mais Ixi, mano Peraí que eu coloquei errado Beleza Vamos colocar então Aqui, aqui Ixi, é o limite que dá Manda bala, mano O que dá é o que a gente vai fazer de alegria aí Onda final Rapaz Vamos ver aí Ixi, vocês nem vão conseguir passar, mano É muito longe pra vocês Vocês não vão conseguir passar Nem preciso me esforçar muito Ó, só porque eu falei, mano Só porque eu falei, mano Rapaz, agora ficou tenebroso aqui, hein Fiquei com medo agora Fiquei com muito medo Vamos pôr aqui, então Os caras começaram a passar, velho Mas agora veio muito orc, mano Põe aqui Já queima eles aí Já lasca todo mundo Beleza Beleza Seguramos tudo Passamos A gente é bom demais Olha, a gente tem um chifre E a gente é roxo, velho Tô entendendo mais nada agora Beleza Se me lembro bem Tem mesmo uns esquemas de melhorias Que você pode dar uns upgrades Nas suas armas E nos seus equipamentos O que o letra M faz, mano? Preciso de ajuda? Não, não quero ajuda Tá, a gente pode melhorar o nosso arco A gente pode dar melhorias pra eles Pode melhorar nossos espinhos O bacamate A espada A espada é muito boa, cara Pra usar As armadilhas que a gente tem Beleza Só que a gente só tem 18 caveiras A gente pode comprar mais armadilhas A gente pode comprar outros tipos de arma também Nossa, eu quero muito uma espada, mano E bugigangas Bugigangas são pra te deixar melhor, pessoal Se eu me lembro bem, né? Concluo o templo da ordem pra desbloquear Mano, eu vou liberar armadilhas, pessoal Acho que armadilha é tudo aqui Tem a balista Hum, balista de fogo Mano, vamos comprar uma balista, então O que mais que a gente pode comprar, cara? Cavaleiro não Armadilha de arremesso Tenho 12 Mano Vamos pegar Armadilha de arremesso Que a gente tem umas vantagens extras Beleza E as armas A gente pode pegar já a espada larga aqui, né? O problema é que eu não sei se essa espada vai me lascar Tá Eu vou deixar assim por enquanto Eu não vou fazer mais Opa Não vou fazer mais nada aqui Vamos seguir e vamos ver no que dá, cara Vamos lá Porque é top, mano Vai lá, pega na Steam que você vai curtir Tô falando Beleza Vamos entender agora como que funciona Sim, é muito mais intensa do que as usuals de sessões de treinamento Isso não é parte do seu treinamento Há algo diferente sobre esses rifts Toda guerra foi feita e as ordens investigando Finalmente Nós temos que ser real heróis como Maximiliano Eu vou assustar para vocês que estiverem vivos E deixando os orcs de arremesso Tá Então, galera É o seguinte A gente tem um mini mapa ali que mostra Vai ter um portal aqui E outro portal ali Como eu não quero que besteiras aconteçam Vamos equipar aqui então Esses caras Ah, não tá deixando equipar Sério Ah, eu tenho limite Hum, entendi Tá bom Vamos deixar então o 4 aqui no local, né Embora a gente já tenha uma espada ali Vamos colocar aqui, pessoal Um desse e um desse Vamos fortalecer o meio Que o meio é onde vai vir a maioria, né A gente vai pôr também Pra empurrar eles pra fora Um, dois, três Tá ótimo E aí A gente vai pôr os negócios aqui de espinho, cara E vamos lá, mano Eu sei que eles vão vir por aqui Então a gente já tá preparando o meio Visando já quando aquela outra porta abrir, entendeu Porque quando aquela abrir Se eu fortalecer aqui, eu não vou ter defesa lá Então é bom fortalecer o meio Pra gente ter vantagens, né Eu acho que dá pra dar uma melhoradinha assim Nesse arco, mano Ele é muito fraco, velho Bom, vamos segurar o máximo que a gente conseguir aqui Vamos ver se isso funciona mesmo Funciona Beleza, deu certo o que eu queria fazer Beleza, acabamos aqui Tá Mano, a gente precisa melhorar muito, cara Nossa defesa É tipo muito mesmo Hum Vou pôr uma aqui e outra aqui E agora, cara Eu vou tentar Não Tem que fortalecer mais aqui Vamos pôr então aqui E aqui, ó Porque aí Essa área azul É onde vai Vai pegar o O range de ataque, né De dano Vamos ver Vamos ver Cara, só tô esperando aquela outra porta ali Olha lá Sabia, mano Que eu fiz a estratégia certa Quero ver a hora que começar a mandar as duas ao mesmo tempo Aí eu tô ferrado Beleza, já pega aqui Se eu não me engano Cada mapa Cada rodada, né A gente libera um espaço Um slot a mais ali Pra pôr nossos equipamentos Nossas armas Isso, me sigam Me sigam Putz, eu errei Tudo bem, ele vai morrer ali Beleza Conseguimos Tá vindo outra ordem ali? Não Tá, agora vai vir dali E de baixo, cara Olha aí, ó Dos dois lados A gente fez a estratégia certa, mano Fez certinho Bom, a gente pode colocar Cara, eu acho que eu vou pôr tudo disso daqui Eu vou fazer Hum Vou fazer assim, ó E daí a gente empurra A galera mais pra trás ainda E aí a gente põe tudo isso daqui Vamos lá Vamos ver quem vem primeiro Vamos ficar em cima Que é mais fácil da gente descer De baixo Então, beleza Vamos focar em baixo Então Porra, parede não Vai, 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 vai Beleza Provavelmente já tá vindo de cima Aí, ó Sabia Nossa Acerta a mira nele, mano Beleza Beleza Mano Vamos esperar agora a galera aqui Torcer pra dar certo a minha estratégia Tá, eu preciso ter mais disparadores aqui, mano No flash Será que eu consigo pôr isso no teto? Não, não consigo Só na parede Tá, vamos Dar uma reforçada aqui Porque vai precisar, mano Mano, é isso aí, galera Ai, mano Quarta onda ainda Tomara que não passe ninguém Vem de baixo sempre o primeiro Agora eles estão bem mais fortes, hein, mano Bem mais forte mesmo Beleza 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 Sabe que eu podia comprar? Se tiver Eu acredito que ainda tem nesse jogo ainda A barreirinha, mano Tem uma barreirinha que você põe Que aí você constrói um caminho Aquilo ali vai ser bem útil pra gente Beleza Ó, aqui a gente fez uma jogada legal O problema é o último round Ele aqui me assusta Que é agora, né Tá, vamos colocar então Você aqui Vamos tentar pôr você aqui E vamos cercar com esse troço aqui Porque agora eu sei que eles vão vir mais pro meio Tenho mais um só pra pôr Beleza Já pega aqui O máximo que der pra gente limpar E eles estão vindo Com tudo, mano Beleza Já pega ali Já derruba ali Coloca mais um aqui Vamos lá Tem que segurar, mano Tem que segurar Beleza Tá dando certo a minha estratégia Acho que deu boa Deu boa, mano Caramba Deu certo, cara Não acredito Cara, esse jogo é muito bom, cara Pelo amor de Deus Bom Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui Deu cinco estrelas Beleza Cinco caveirinhas Na casa Bom, tem a balista de fogo de chão Eu acho que agora Tá na hora da gente dar uma melhorada Nesse arco aqui, mano O ataque principal Aplica sangramento Aos inimigos atingidos O ataque secretário Dispare em linha reta Aumenta a cadência de tiro Vamos pôr isso E vamos pôr isso Beleza Será que tem aquilo que eu falei, cara De dividir Cadê? É uma barreirinha Lança-serra Janela De borboleta Não Nossa, aqui tem Aqui, a barricada Ah, saco Ainda não posso Tá Vamos ver Aqui, ó Cuspidora de dardos Eu não sei se isso vai na parede Eu quero um Aqui, ó Golpeadora Isso aqui é interessantíssimo, cara Então a gente já vai ter isso E a gente vai ter Vantagens, cara Então, vamos Cara Tem que dar certo, mano Tem que dar super certo Toma, sacerdotista Mano, tá Tá da hora O jogo, mano Tá da hora Anel da tormenta Mas eu ainda não vou comprar essas coisas Que eu não tenho espaço Bem, galera Vamos lá Living War Mage Can open rifts? Wouldn't that mean? Yes, Kelsey The oldest is Master Cygnus If he is still alive Mas por que o Master Cygnus Open rifts For orcs To pass through From other worlds? Eu sei Rifts provide magic But This magic Is not A positive force Keep the orcs At bay I must travel Elsewhere For answers Great We fight the bad guys She takes a vacation It's cool Bom, pessoal Próxima tela Então vai ser essa Mas a gente vai continuar ela No próximo vídeo Beleza? Nossa Aqui vai ser emocionante Eu acho Pelo que já deu pra analisar Que eu vou fortalecer aqui Esse corredor aqui Porque é o esquema Porque eles vão vir dos dois lados Mas galera É isso Espero que tenham gostado Se gostaram Por favor Não deixe de dar o joinha De vocês É muito importante Se inscreva E ativa o sininho E no próximo vídeo A gente continua daqui E vamos ver o que a gente vai fazer Mano Valeu Até mais E fui